Ontem, durante todo o dia, o que a gente mais ouviu foi reclamações a respeito do aplicativo E-Título, que as pessoas não conseguiam justificar o voto. A Tati Simo, ela tem as informações pra gente. Os eleitores que estiveram fora dos seus domicílios eleitorais neste domingo, dia de votação, vão precisar justificar a ausência para a justiça eleitoral. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a justificativa teve que ser feita pelo aplicativo E-Título. Mas, pra quem não conseguiu realizar a atividade ontem, por conta de uma série de congestionamento e dificuldades registrada no aplicativo, tem agora um novo prazo. Tem mais 60 dias para justificar a ausência. Com isso, o prazo vai até o dia 14 de janeiro de 2021, para a ausência no primeiro turno. De acordo com Juliana Santos, chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, neste ano, os eleitores não puderam justificar a ausência do voto nos colégios eleitorais da cidade, como estavam tradicionalmente acostumados. Esse ano não adianta aquele eleitor que não possui o domicílio eleitoral aqui em Três Lagoas e até uma sessão eleitoral aqui em Três Lagoas ou no Estado que não tem justificativa. A justificativa hoje somente pelo E-Título também, pelo aplicativo. Daí a importância da gente sempre estar ressaltando para baixarem o aplicativo. O eleitor, que não justificará a ausência dentro do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, terá que pagar uma multa no valor de R$ 3,51 para regularizar a situação. Enquanto estiver em débito com a justiça eleitoral, o cidadão não pode, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, receber salário ou proventos de função e emprego público, prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Aquele eleitor que não votar por três eleições seguidas, nem justificar e também não quitar a multa devida, terá sua inscrição cancelada. Então, para não ficar em débito com a justiça eleitoral, o cidadão deve justificar o voto e através do primeiro caminho é pelo aplicativo E-Título, que se mostrou uma inovação muito positiva pela justiça eleitoral, mas ficou instável durante todo o domingo de votação. Através dele, o eleitor consegue justificar o voto também nesse prazo de 60 dias. Também é possível fazer um requerimento de justificativa eleitoral no site do TSE, no sistema Justifica.